É isso mesmo, César, a Polícia Federal, em mais um trabalho brilhante, conseguiu tirar de circulação uma mulher que carregava aproximadamente 8 kg de cocaína líquida. Isso mesmo, a cocaína já estava em recipientes, ou seja, estava em garrafas preparadas já para o transporte. Nessa ocasião, os policiais receberam a informação de que ela estaria hospedada em um hotel, só mesmo aguardando o momento de embarcar no aeroporto para uma viagem internacional. Imediatamente após receberem as denúncias, eles foram até o hotel citado, chegando lá se depararam com a mulher e a droga embalada. Mediante isso, ela recebeu voz de prisão e foi encaminhada à sede da Polícia Federal na capital rondoniense. Agora, a polícia investiga para saber quem receberia essa droga em outro país. As imagens são de Renan Freitas e Jefferson Santos para o jornalismo da TV Suruí.